Tá gravando? Gente, chegou minha... Mentira, não é minha, Flávio. Deixa eu dar um zoom. A minha vai chegar. Deixa eu fechar a porta. Foda, galera! Esse é o Wai Google. Tá, ele não sabe. E esse é o clipe de transição de Vai Malandra. Bom, galera, como muitos de vocês gostaram do clipe de transição que eu fiz aqui no canal, inclusive deve estar aparecendo por aqui em cima. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo de clipe de transição aqui no canal, se você não sabe o que é um clipe de transição, eu sugiro você ir lá e assistir primeiro a esse vídeo, pra você ter uma noção mais ou menos do que é o clipe de transição. Hoje eu decidi fazer o clipe de transição de Vai Malandra, que muita gente tinha pedido pra fazer alguma coisa com essa música. Eu percebi que vocês gostaram muito do outro vídeo, então eu resolvi fazer uma enquete. É uma enquete que vai estar aparecendo aqui em cima em um dos dois lados. Se vocês querem ou não que se torne um quadro aqui do canal, esse negócio de clipe de transição. Então vai estar sim ou não, vocês respondem. Se vocês querem que eu continue com esse quadro, traga outras músicas e outras transições e outras coisas, então eu sugiro que você vote, só pra eu saber se vocês estão gostando desse novo estilo de vídeo. Outra coisa, como sempre, este vídeo era pra ter saído na segunda meio-dia, horário normal aqui do canal. Mas este vídeo demorou muito pra gravar, gente. Foram cerca de 10 horas de gravação. E ainda assim eu contei com a ajuda da Luar, da Bia Herreiro e da Vick Mendes. Se vocês não conhecem ela, os canais delas vão estar aqui embaixo na descrição. É... o que mais? Então se vocês gostam... Então se vocês gostam desse tipo de vídeo de clipe de transição, não esqueçam de deixar o seu like, que é muito importante, ajuda muito o canal a crescer. É isso, eu espero que vocês gostem. Fiquem com o vídeo. Tchau! 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 Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês tem que fazer? Curtir? Calma aí, deixa eu filmar o Rupi. Ush! Olha o Rupi. Caralho, esse cara não tá valendo nada. Tá pegando meu espírito, hein, bro? Olha o Rupi. Tem que fazer doação. Doação. Botão do sub, 15 mil dólares por dia. Ah, eu acho que eu tenho que pautar a rede social, então. Porque eu tô bem que eu não tenho. Você tá filmando mesmo, isso é sério? Lógico que tá bom. Muito obrigado, galera, é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal do Dilu. 10 milhões lá na Rússia, vamos bater a meta de 20 milhões. Até amanhã. É isso? Sim. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Tchau! Tá zoando, né? Eu acho que eu vou botar essa parte. E aí? Mano, é sério.